Como é que você me envolve o lugar e eu vou alcançar? Reis de Twitter em Montandes Assombrados, Twitter Padre, como é que você me envolve o lugar e eu vou alcançar? Há 7 anos, qual é que você tem? O nome é Padre, eu vou alcançar e eu vou alcançar a 7 anos, qual é que eu vou alcançar? Obrigado.